Feto Timor-Ruang, na entolo nulo-rasen-hito, la convida tamba sofre cancro cervical. Diretora-Geral Cuidado Saúde Primária Ministro de Saúde, Elisabeth Letomau, relata, Dariusneu Aengira Socializa Prevenção Cancro Cérfix, Rodi Comemora Lorong Ação Iluminação Cancro Cérfix e Hospital Nacional Guido Valadares. Diretora-Geral Cuidado Saúde, Diretora-Geral Cuidado Saúde, Ram Chahar, que se funcione na pessoal saúdi sira, a socializa na família que se inscreva no Centro Coloscopia Sira, onde detecta o cancro cérfix. Diretora-Geral Cuidado Saúde, comemoração lorong ação iluminação cancro cérfix, e, em novembro, a socializa na família que se inscreva no Centro Coloscopia, a sensibilização no rasteu cancro cérfix. Enquanto tuirdade susi Ministero Saúde, veto atusidatulu nulurresing ida, magsofre cancro susung, no matehat nulurresing sia. Albitro Alves, RTTL.